Tchau, tchau. porque nunca tem alguém que casse de fria a gente se sente muito mas esse mesmo a gente tem um e vai a gente ou vamos a gente bem a gente a gente a gente a gente a gente a gente ela já a gente a gente a gente E aí O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau.